Capítulo 13 Tan Lin gesticulou com a mão, e centenas de velas se acenderam. O que quer que Lucian tivesse dito sobre a magia drenada e desequilibrada devido à praga, obviamente não tinha afetado Tan Lin tão dramaticamente assim. Ou talvez ele fosse muito mais poderoso no início, se podia transformar os sentinelas em lobos sempre que desejava. O odor pungente de magia atingiu meus sentidos. Mas mantive o queixo erguido. Quero dizer, até olhar pra dentro. As palmas de minhas mãos começaram a suar quando observei o enorme e opulento escritório. Fileira de livros em instantes nas paredes. Como soldados de um exército silencioso. E só faz, escrivaninhas e tapetes refinados se espalhavam pela sala. Mas, fazia mais de uma semana que eu deixara minha família. Embora meu pai tivesse me dito pra nunca retornar, embora a promessa pra minha mãe estivesse cumprida, eu podia ao menos avisar que estava segura, relativamente segura, e avisá-lo sobre a doença que varria Prithian e que um dia poderia atravessar a muralha. Havia apenas um método de passar informação. Infelizmente, essa opção apresentava tantos obstáculos quanto uma fuga física. Mas eu precisava tentar. Precisa de mais alguma coisa? Perguntou o Darlene. E me assustei. Ele ainda estava atrás de mim. Não, falei. Caminhando rapidamente para o escritório. Eu não conseguia pensar no poder casual que ele acabara de demonstrar. A indiferença graciosa com que dera vida a tantas chamas. Eu precisava me concentrar na tarefa diante de mim. Não era totalmente minha culpa que eu mal conseguisse ler. Antes de nossa queda, mamãe negligenciaram muito a nossa educação. Não contrataram uma governanta. E, depois que a pobreza nos atingiu e minhas irmãs mais velhas, que sabiam ler e escrever, declararam que a escola da aldeia estava abaixo de nós, elas não se deram o trabalho de me ensinar. Eu conseguia ler o suficiente para me safar. O bastante para compor minhas letras. Mas tão mal que mesmo assinar o meu nome era vergonhoso. Era ruim o bastante que Tanlin soubesse. Eu pensaria em como entregar a carta a elas quando estivesse terminada. Talvez eu pudesse implorar por um favor a ele ou a Lucien. Mas pedir que eles escrevessem seria muito humilhante. Eu podia ouvir as palavras. Típico humano ignorante. E, como Lucien parecia convencido de que eu viraria espião sem que pudesse, ele sem dúvida queimaria a carta e qualquer outra que eu tentasse escrever depois. Então, precisaria aprender sozinha se quisesse avisar a minha família. Vou deixá-la sozinha, então, disse Tanlin. Quando nosso silêncio se estendeu demais, ficou excessivamente tensa. Não me movi até que ele tivesse fechado as portas, me deixando do lado de dentro. Meu coração pulsava pelo corpo. Mas inspirei para me acalmar quando me aproximei de um instante. Precisei parar a fim de jantar e dormir. Mas voltei ao escritório antes que o dia amanhecesse por completo. Tinha encontrado uma pequena escrivoninha em um canto e peguei papéis e tinta. Meu dedo traçou um olhinho de texto e sussurrei as palavras. Ela pegou, pegou o sapato, levantando do look, recostei na cadeira e pressionei as palmas das mãos contra os olhos, quando suspirei irregularmente. Quando já não tinha tanta vontade de arrancar os cabelos, peguei a pena e sublinhei a palavra. Lugar. Com a mão trêmula, fiz o melhor para copiar letra após letra na crescente lista que eu montinho ao lado do livro. Havia ao menos 40 palavras ali. As letras estavam mal escritas e quase ilegíveis. Eu pesquisaria a pronúncia depois. Fiquei de pé, precisando esticar as pernas, a coluna, ou apenas saí de perto daquela enorme lista de palavras que eu não sabia como pronunciar, e do calor permanente que agora aquecia meu rosto e meu pescoço. Imagina que o escritório fosse mais como uma biblioteca, pois eu não conseguia ver nenhuma das paredes, graças aos pequenos labirintos de estantes que ladeavam a área principal. E há um mezanino acima, coberto, de parede a parede, com livros. Mas escritório soava menos intimidador. Caminhei por entre algumas estantes, seguindo um raio de sol até um grupo de janelas no canto mais distante. Então, me vi diante de um jardim de rosas, cheios de dezenas de tonalidades de carmesim e rosa e branco e amarelo. Poderia ter me permitido um momento para absorver as cores, reluzindo com orvalhos sob o sol da manhã, caso não tivesse visto a pintura que se estendia pela parede ao lado das janelas. Não é uma pintura, pensei. Piscando quando recuei um passo para observar sua imensa extensão. Não era... Procurei pela palavra naquela parte da mente quase esquecida. Mural. Era isso. A princípio, não consegui fazer outra coisa que não encarar o tamanho, a ambição, o fato de que aquela obra de arte estava enfiada ali nos fundos para que ninguém jamais a visse. Como se não fosse nada. Absolutamente nada. Criar algo como aquilo. Ela contava história, com o modo como as cores e as formas e a luz fluíam. O modo como o tom mudava pelo mural. A história de Brithian começava com um caldeirão. Um poderoso caldeirão preto, erguido por as guias mãos femininas brilhando, em uma noite estrelada e infinita. Aquelas mãos viraram um caldeirão e, dele, um brilhante líquido dourado se derramou pela borda. Não, não brilhante, mas... Efervescente. Com pequenos símbolos, talvez alguma, antiga língua fiérica. O que quer que estivesse escrito ali, o que quer que fosse, o conteúdo do caldeirão foi derramado num vazio abaixo, acumulando-se na terra para formar nosso mundo. O mapa continha todo o nosso mundo. Não apenas a terra na qual estávamos, mas também os mares e os continentes maiores além deles. Cada território estava marcado e colorido. Alguns com retratos intricados, ornamentados, dos seres que um dia tinham governado terras que, agora, pertenciam a humanos. Tudo isso. Percebi estremecendo. Todo mundo tinha sido deles um dia, pelo menos até onde eles acreditavam. Construído para eles pela portadora do caldeirão. Não havia menção a humanos. Nenhum sinal de nós ali. Supus que éramos tão baixos quanto porcos para eles. Era difícil olhar para o outro painar. Era tão simples, mas tão detalhado que, por um momento, eu estava ali, naquele campo de batalha, sentindo a textura da lama ensanguentada sobre mim, ombro a ombro, com os milhares de outros soldados humanos enfileirados, encarando as hordas de feéricos que disparavam contra nós. O momento de pausa antes do massacre. As flechas e as espadas humanas pareciam tão inúteis contra os grão-feéricos em suas armaduras reluzentes. Ou os feéricos preparados com as garras e as presas. Eu sabia. Sabia sem que outro painel explicitamente me mostrasse que que os humanos não tinham sobrevivido àquela batalha em especial. O borrão de preto no painel ao lado dele, manchado com brilhos vermelhos, dizia tudo. Então, vi outro mapa, com o reino férico muito reduzido. Os territórios ao norte tinham sido cortados e divididos para abrir espaço para os grão-feéricos, que tinham perdido as terras ao sul da muralha. Tudo ao norte da muralha ficou com eles. Tudo ao sul foi deixado, como um borrão de nada. Um mundo dizimado, esquecido, como se o pintor não quisesse citar o trabalho de retratá-lo. Avaliei as diversas terras e os territórios agora entregues aos grão-feéricos. Ainda era muito território. Um poder tão monstruoso espalhado por todas as partes ao norte do nosso mundo. Eu sabia que eram governados por reis ou rainhas, ou conselhos ou imperatrizes. Mas jamais viram representação disso. Do quanto tinham sido forçados a entregar ao sul. E do quanto as terras agora estavam amontoadas em comparação. Nossa terra, uma enorme ilha, tinha dado benefícios a Prithian em comparação. Com apenas a ponte inferior entregue a nós. Miseráveis humanos. A maior parte do sacrifício tinha sido do território mais ao sul, entre os sete territórios. Um local retratado com açafrões, ovelhas e rosas. Terras da primavera. Eu me aproximei, até conseguir enxergar o borrão escuro e feio que apresentava a muralha. Outro toque de desprezo do pintor. Nenhum limite no território humano. Nada para indicar quaisquer das cidades ou dos centros maiores, mas... Encontrei a área aproximada em que estaria nossa aldeia. E o bosque que a separava da muralha. Aqueles dois dias de jornada pareceram tão pequenos, pequenos demais, em comparação com o poder que espreitava acima de nós. Tracei uma linha, meu dedo flutuando sobre a pintura, para cima. Para cima. Além da muralha, até essas terras, as terras da cor de primaveril. De novo, nenhum limite. Mas estava cheia de toques de primavera. Árvores florescendo, tempestades inconstantes, animais jovens. Olhei para o norte e recuei de novo. As outras seis cortes de Prithian ocupavam retalho de territórios. Outonal, estival e invernal. Eram fáceis de distinguir. Então, acima delas, duas cortes reluziam. A mais ao sul, era de uma palheta mais suave e avermelhada. A cor de crepuscular. Acima, com dourado forte, amarelo e azul, estava a corte diurna. E acima dela, empoleirada em uma cadeia montanhosa congelada de escuridão e estrelas, o amplo e imenso território da corte noturna. Havia coisas às sombras entre aquelas montanhas, pequenos olhos, dentes reluzindo. Era uma terra de beleza mortal. Os pelos em meu braço se arrepiaram. Eu poderia ter examinado os outros reinos do outro lado dos mares que flanqueavam nossa terra, como o reino feérico isolado a oeste, que parecia ter saído sem perda territorial e que ainda tinha sua própria lei, caso não tivesse olhado para o coração daquele lindo mapa vivo. No centro do território, como se fosse o núcleo ao redor do qual todo o resto se espalhava, ou talvez onde o líquido daquele calderão tinha tocado antes de tudo, havia uma pequena e nevada cadeia montanhosa. Dela, um imenso pico solitário se erguia, livre de neve, livre de vida, como se as forças da natureza se recusassem a tocá-lo. Não havia mais pistas sobre o que poderia ser. Nada para indicar sua importância. E imaginei que os espectadores do mural já devessem saber. Aquele não era um mural para olhos humanos. Com isso em mente, voltei para minha mesinha. Pelo menos tinha aprendido a disposição das terras deles. E sabia que jamais, jamais deveria ir para o norte. Eu me acomodei no assento e encontrei o ponto em que parara no livro. Meu rosto se aqueceu quando olhei para as ilustrações que estavam espalhadas por ele. Um livro infantil. Mas eu mal conseguia completar as vinte e poucas páginas. Por que Thaline tinha livros infantis na biblioteca? Seriam da própria infância? Ou em antecipação de crianças que viriam? Não importava. Eu sequer conseguia lê-los. Odiava o cheiro daqueles livros. O bolor podre das páginas, o sussurro debochado do papel, a pele áspera da encadernação. Olhei para o pedaço de papel com todas aquelas palavras que eu não reconhecia. Amassei a lista formando uma bola com o papel e a joguei no lixo. Eu poderia ajudá-la a escrever para eles, se é por isso que está aqui. Recuei o corpo na cadeira e quase a derrubei e me virei para ver Thaline atrás de mim com uma pilha de livros nos braços. Contive o calor que subiu em meu peito e minhas orelhas. O pânico diante da informação que ele poderia imaginar que eu estava tentando enviar. Ajuda? Quer dizer que um férico está deixando passar a oportunidade de debochar de uma mortal ignorante? Ele apoiou os livros na mesa, o maxilar contraído. Não consegui ler os títulos que reluziam das lombadas de couro. Por que eu deveria debochar de você por uma falha que não é culpa sua? Deixe-me ajudá-la. Devo a você pela mão. Falha. Era uma falha. Mas uma coisa era enfaixar a sua mão. Falar com ele como se não fosse um predador feito para matar e destruir. Agora, revelar o quão pouco realmente sabia, deixar que ele visse aquela parte de mim que ainda era uma criança, inacabada, crua. O rosto de Thaline parecia indecifrável, apesar de sua voz não ter demonstrado pena em direita e o corpo. Estou bem. Acha que não tenho nada melhor para fazer com o meu tempo que pensar em formas elaboradas de humilhar você? Pensei naquele borrão de nada que o pintor tinha usado para retratar as terras humanas. E não tive resposta. Pelo menos não uma que fosse educada. Eu já entregaram muito a eles. A ele. Thaline balançou a cabeça. Então você deixa que Lucien a leve e encaçadas e... Lucien, interrompi, em voz baixa, mas não com suavidade. Não finge ser algo que não é. O que isso quer dizer? Gruniu Thaline. Mas as garras permaneceram retraídas, mesmo quando fechou as mãos em punho na lateral do corpo. Eu estava definitivamente em um caminho perigoso, mas não importava. Mesmo que ele tivesse me oferecido asilo, não precisava cair a seus pés. Quero dizer, falei, com aquele mesmo tom baixo e frio, que não conheço você, não sei quem é, ou o que realmente é, ou o que quer. Significa que não confia em mim. Como posso confiar em um feérico? Não sente prazer em nos matar e nos enganar? O grunito de Thaline fez com que as chamas das velas tremeluzissem. Você não é o que eu tinha em mente quando pensava numa humana. Acredita em mim. Eu quase conseguia sentir a ferita no fundo do peito conforme ela se abria e todas aquelas palavras terríveis e silenciosas disparavam pra fora. Analfabeta, ignorante, medíocre, orgulhosa, fria. Todas ditas pela boca de Nesta, todas ecoando em minha cabeça com a voz de desprezo de minha irmã. Fechei os lápis com força. Thaline encolheu o corpo e arqueou levemente a mão, como se estivesse prestes a estendê-la para mim. Feire, começou Thaline, tão suavemente que eu apenas fiz que não com a cabeça e saí da sala. Ele não me pediu. Mas, naquela tarde, quando eu fui buscar a lista amassada na lata de lixo, ela havia sumido. E minha pilha de livros tinha sido revirada. Os títulos estavam fora de ordem. Provavelmente foram a criada, segurei a mim mesma, acalmando o apeito em meu peito. Deve ter sido apenas Alice ou algum outro fiérico com máscara de pássaro fazendo a limpeza. Eu não tinha escrito nada incriminador. De maneira alguma, ele saberia que eu tentava avisar a minha família. Duvidava que ele fosse me punir por aquilo, mas, nossa conversa mais cedo já tinha se dormiu bastante. Mesmo assim, minhas mãos estavam trêmulas quando ocupei meu assento na pequena escrivaninha e encontrei o ponto em que havia parado no livro que tinha usado naquela manhã. Eu sabia que era vergonhoso marcar livros com Nankin, mas, se Tanlin podia pagar por pratos de ouro, poderia substituir um ou dois livros. Encarei o livro sem ver o emaranhado de letras. Talvez eu fosse uma tola por não aceitar a ajuda dele, por não engolir o orgulho e pedir que Tanlin escrevesse a carta em alguns minutos. nem mesmo uma carta de aviso, mas apenas, apenas para deixar que soubessem que eu estava segura. Se ele tinha coisas melhores a fazer com o tempo do que pensar em modos de me envergonhar, então ele certamente tinha coisas melhores a fazer do que me ajudar a escrever cartas para minha família. Mesmo assim, ele se oferecera. Um relógio próximo soou a hora. Falha. Mais uma de minhas falhas. Esfreguei as sobrancelhas com um polegar e um indicador. Eu fora igualmente tola por sentir uma pontada de pena dele, do férico, solitário e deprimido. Alguém que eu tão estupidamente tinha achado que realmente se importaria se eu conhecesse alguém que talvez sentisse o mesmo, talvez entendesse, de meu modo humano, ignorante e insignificante, como era suportar o peso de cuidar dos outros. Eu deveria ter deixado que sua mão sangrasse naquela noite. Deveria ter sido mais esperta e não ter pensado que talvez, talvez houvesse alguém, humano, férico ou o que fosse, que podia entender o que minha vida, o que eu, havia me tornado nos últimos anos. Um minuto se passou, depois outro. Féricos podiam não conseguir mentir, mas eles certamente podiam omitir informações. Tanlin, Lucen e Alice tinham feito de tudo para não responder minhas perguntas específicas. Saber mais sobre a praga que os ameaçava, saber qualquer coisa sobre ela, de onde vieram, o que mais poderia fazer e, principalmente, o que poderia fazer com um humano, valia meu tempo de aprendizado. Se havia chance de eles também possuírem algum conhecimento sobre uma brecha esquecida naquela porcaria de tratado, se conhecesse alguma forma de pagar a dívida que eu devia e me devolver à minha família para que eu pudesse avisá-la sobre a praga pessoalmente, eu precisava arriscar. Vinte minutos depois, encontrei Lucen no quarto dele. Eu havia marcado no mapa onde ficava, em uma ala separada no segundo andar, longe do meu. E depois de procurar nos lugares em que ele costumava estar, era o último a procurar. Bati nas portas duplas pintadas de branco. Entre humana. Ele provavelmente conseguia me detectar somente pelo padrão de minha respiração. Ou talvez aquele olho conseguisse ver através da porta. Abri a porta devagar. O quarto era parecido com o meu, em formato, mas estava decorado em tons de laranja, vermelho e dourado, com leves traços de verde e marrom. Era como estar em uma floresta no outono. Mas, enquanto meu quarto era todo suave e gracioso, o dele era marcado por Aspereza. No lugar da linda mesa de café da manhã, ao lado da janela, uma mesa de trabalho surrada dominava o espaço, coberta com várias armas. Era ali que estava sentada, usando uma longa camisa branca e calça, os cabelos ruivos e soltos brilhando como fogo líquido. Era o emissário de Talia entrinado para a corte, mas era um guerreiro por mérito próprio. Não ouvi por aí, falei, fechando a porta e recostando o corpo contra ela. Precisei cuidar de uns cabeças quentes na fronteira norte. Negócio oficial de emissário, respondeu Lúcio, apoiando a faca de caça que estava limpando, que tinha uma cruel lâmina longa. Voltei a tempo de ouvir sua discussãozinha com o Tão e decidi que ficaria mais seguro aqui em cima. Foi bom saber que seu coração humano se abriu para mim, no entanto. Pelo menos não estou no topo de sua lista de assassinatos. Olhei atentamente para ele. Bem, continuou Lúcio e deu de ombros. Parece que conseguiu irritar tanto o Tão que ele veio atrás de mim e quase arrancou minha cabeça. Então, acho que posso agradecer a você por destruir o que deveria ter sido um almoço tranquilo. Ainda bem para mim, que houve uma perturbação na floresta a oeste e meu pobre amigo precisou ir lidar com ela daquela forma que somente ele consegue. Fico surpreso por não ter esbarrado com ele nas escadas. Agradecer aos deuses esquecidos por algumas pequenas graças. Que tipo de perturbação? Lúcio em deu de ombros, mas o movimento foi tenso demais para parecer despreocupado. O tipo de sempre. Criaturas indesejadas e terríveis causando o inferno. que bom. Que bom que então a linha estava longe e não estaria ali para me surpreender com o que eu planejava fazer. Outra pontada de sorte. Fico impressionada por ter respondido isso, falei, tão casualmente quanto pude, pensando minhas palavras. Mas é uma pena que você não seja como o historial, cuspindo qualquer informação que eu queira se eu for esperto bastante para o aprisionar. Por um momento, Lúcio empiscou para mim. Então, sua boca se repuxou para o lado e aquele olho de metal rongeu e se virou para mim. Suponho que não vai me dizer o que quer saber. Você tem seus segredos, eu tenho os meus, argumentei com cuidado. Não sabia dizer se ele tentaria me convencer do contrário caso eu contasse a verdade. Mas se você fosse Suriel, acrescentei com uma lentidão deliberada caso Lúcio não tivesse me entendido. Como exatamente eu poderia prendê-lo? Lúcio apoiou a faca e limpou as unhas. Por um momento, imaginei se ele sequer me contaria alguma coisa. Imaginei se correria para Tan Lin e me delataria. Mas então, ele respondeu. Eu provavelmente teria uma fraqueza por jovens avoredos de pétulas nos bosques do oeste e galinhas assim abatidas e provavelmente seria tão ganancioso a ponto de não reparar na armadilha de corda dupla montada ao redor do arvoredo para prender minhas pernas. Hum, não ousei indagar porque Lúcio havia decidido ser prestativo. Ainda havia uma boa chance de ele não se importar em me ver morto, mas eu arriscaria. Por algum motivo, prefiro você como grão-férico. Lúcio exatamente como esta. Lúcio embunhou a faca que acabaram de limpar e apoiou na beira da mesa. Era uma oferta e estaria pronto para correr como nunca quando libertasse até a água corrente mais próxima que eles odeiam cruzar. Mas você não é louco, então. Você estará aqui, são e salvo. Estarei convenientemente caçando pela propriedade Com minha audição superior, talvez me sinta generoso a ponto de prestar atenção se alguém gritar do Bosque Oeste. Mas foi bom que eu não tivesse qualquer participação em dizer a você que saísse hoje, pois Tham estriplaria qualquer um que contasse a você como prender um Suriel. E foi bom eu ter planejado caçar de toda forma porque, se alguém me surpreendesse ajudando você, haveria problemas de um tipo totalmente diferente à nossa espera. Espero que seus segredos valham a pena, Lucien disse isso com um sorriso de sempre, mas havia uma ansiedade ali, um aviso que eu não deixei de ver, outra charada e outra fração de informação. Acho bom o fato de você ter uma audição superior e o de eu ter habilidades superiores em ficar de boca fechada, confessei. Lucien deu um riso de escarne quando peguei a faca da mesa e me virei para pegar meu arco no quarto. Acho que estou começando a gostar de você. Para uma human assassina. e aí eu